Tribuna, o doutor Eliseu Pereira Vicente, engenheiro eletricista, economista e coordenador-geral de monitoramento da transmissão e distribuição do Ministério de Minas e Energia, também para falar por 15 minutos. Bom dia, ministro Dias Toffoli, bom dia aos demais componentes da mesa, bom dia, colegas de apresentação de hoje e bom dia a todos os demais colegas participantes dessa plenária. Bom dia, em primeiro lugar, a gente gostaria, antes de iniciar efetivamente essa apresentação, colocar algumas questões que nos trouxeram especificamente a participar da audiência. Além da preocupação que a gente tem efetivamente com toda a questão de atendimento efetivo de energia elétrica da sociedade, nós tivemos um convite específico do ministro, até porque o Ministério de Minas e Energia tem debatido esse tema nos últimos 10 anos, pelo menos. Tem alguns conceitos importantes que a gente gostaria de trazer aos senhores, inicialmente. Primeiro, a questão dos investimentos em transmissão e distribuição, esses investimentos, todos eles devem ser consolidados com a base de remuneração da concessionária, porque essa base de remuneração é que forma as tarifas e é por ela que a ANEL regula efetivamente a remuneração permissível aos concessionários, tanto de distribuição como transmissão de energia. É importante também destacar a questão do princípio da modicidade tarifária, no qual efetivamente a tarifa tem que manter um padrão que seja realmente acessível aos usuários, aos clientes, aos consumidores finais. Ela não pode ser uma tarifa extremamente onerada e também ela não poderia efetivamente estar desagregada das funções principais do atendimento de energia elétrica. E existe um esforço muito grande, claro, do governo em relação a manter esse nível de tarifário nos padrões satisfatórios e mais ou menos agregados ao contexto mundial. E também os países que concorrem com toda a nossa economia brasileira em vários produtos que a gente compete no mercado internacional. Também eu gostaria de deixar claro que, no caso do setor elétrico, a gente tem, e aí o Ministério de Minas e Energia e a regulamentação da ANEL, a gente tem efetivamente uma gestão sobre aquilo que a gente chama de sistema elétrico, que é composto pelo sistema de geração, transmissão e distribuição de energia, até a entrada de energia lá no consumidor final, na casa do consumidor, quer dizer, somente essa entrada de energia. Toda a distribuição interna nas instalações das casas, do comércio, das indústrias, são de responsabilidade do consumidor e são normalmente geridos pelas prefeituras e pelo conselho de engenharia, que exige a participação de um profissional habilitado e assim por diante. E os equipamentos eletrodomésticos como um todo, eles são de gestão da própria indústria, não está sob competência do Ministério de Minas e Energia. Isso é importante destacar porque o Cepel fez um estudo que já apresentou no Ministério, o Cepel é um centro de pesquisa de energia elétrica vinculado ao Ministério, o mais importante da área de energia no Brasil, e nessa pesquisa ele demonstrou que realmente existem várias outras fontes que são muito importantes, em qualquer ambiente que a gente esteja convivendo, em casa, indústria, em qualquer lugar, escola, assim por diante. E esses equipamentos também são fontes geradoras de alta performance e não estão sobre, no caso, na nossa gestão. Isso é um fato importante. Um outro conceito que a gente gostaria de deixar bem definido aqui, que já foi falado algumas vezes por alguns, é a questão da faixa de passagem. Essa faixa de passagem, a consideração que se faz para esse caso de campos magnéticos, elétricos e magnéticos, é, quer dizer, aquilo que a gente define de nível de exposição para o público em geral é fora da faixa de servidão, porque realmente é somente fora dessa faixa que é permissível qualquer tipo de habitação, de convivência das pessoas. No interior da faixa, normalmente se usa somente para fins de ação, de trabalho mesmo, e aí são os chamados limites ocupacionais. Isso é uma questão muito importante. Essa faixa, ou seja, essa gestão e legislação da faixa é definida a partir de uma legislação muito antiga, desde a época do Decretão de 1942, que consolidou toda a base anterior, do caso do setor elétrico, e, a partir de então, existe toda uma legislação sobre essa faixa de servidão, e, aproveitando até um comentário anterior, as concessionárias, as responsabilidades que lhe cabem, definidas até na legislação, é acionar o poder público quando, efetivamente, existe ocupação ou qualquer tipo de ação que não está compatível com a legislação. E, ao poder público, cabe tomar as medidas para fazer a desocupação. É mais ou menos um caso parecido com as situações que a gente convive habitualmente, das ocupações de reservas ambientais. É uma coisa que tem mais ou menos, guarda uma correlação. Sobre essa questão, especificamente, da política nacional para campos de magnéticos, elétricos e magnéticos, realmente o Ministério de Minas e Energia, o governo federal, entendeu que é uma questão delicada, é uma discussão que vinha se arrastando já há mais de 30 anos, e que seria muito importante, é muito importante, que exista alguma política efetiva sobre esse assunto. E nós nos guiamos, efetivamente, depois a gente, no decorrer da apresentação, vou mostrar por quê, a gente decidiu se guiar efetivamente e fazer uma orientação setorial pela Lei 11.934, aprovada em 2009 pelo Congresso Nacional, e até por conta da legitimidade, da legalidade dessa ação, dessa política, e também pela representatividade que ela segue em parâmetros internacionais, que são referência, e tem realmente algum valor, ou bastante valor, institucional, e essa é a principal preocupação que a gente tem em relação a isso. Essa referência institucional é a OMS, a lei é muito clara, ela segue aquilo que a OMS define, principalmente porque as discussões todas que a gente viu até hoje, que a gente participou, se referem às questões, possíveis questões que podem haver com relação à saúde. Então, a gente acredita que a melhor referência para isso é a própria Organização Mundial de Saúde. E tem algumas questões importantes, que a própria organização defende nesse aspecto, que fazem parte da legislação que a gente acha que é importante a gente considerar nessa política nacional. Claro que, a partir de você definir uma política, é preciso fazer uma regulamentação, definir as regras do jogo, e é isso que a NEL tem feito, definir bastante as regras do jogo e fazer efetivamente o caso, a fiscalização, e buscar o cumprimento efetivo daquilo que é norma estabelecida no caso dessa política nacional. E uma outra questão bastante importante, que a gente entende ser fundamental em todo esse processo, é justamente esse debate ou esse canal de comunicação que a gente tem tido com a própria sociedade, e isso a gente tem feito através de inúmeras audiências. Nos processos de licenciamento, quando é chamado, a gente participa efetivamente e procura defender exatamente esse contexto de necessidade de uma política nacional sobre esse assunto. E também acreditamos e entendemos ser extremamente importante, até por conta daquilo que defendeu aqui o professor Sérgio Koffmann, a participação no esforço internacional em relação a esse tema, e a gente tem apoiado a participação do CEPEL nas reuniões e nos fóruns internacionais sobre esse assunto, porque é a instituição de pesquisa e conhecimento técnico mais importante do setor, e que poderia fazer esse trabalho em apoio ao Ministério de Minas e Energia. Outra questão fundamental é que essa política nacional tem que estar aderente, atualmente está aderente ao modelo setorial em si, ou seja, todo o marco regulatório do setor, principalmente quando a gente entende esses padrões consensados no ambiente internacional, e o nosso modelo hoje, ele efetivamente mantém essa característica de padrões, definição e adoção de padrões internacionais pela própria necessidade de participação, definida a partir de 1994, de todo o empresário privado, também na expansão e na gestão, aliás, na gestão não, na expansão e na operação efetiva dos sistemas de energia, a partir das concessões que são definidas para transmissão, distribuição e geração. Esse assunto, a gente participa e efetivamente tem participado, efetivamente, das discussões desde 2002, 2003, e nós temos aí, na linha do tempo que a gente está mostrando aqui, nós temos uma série de ações que foram feitas, particularmente no caso do setor de energia elétrica, na realidade, as iniciativas legislativas se iniciaram lá em 2000, 2001, e nós tivemos um convênio que a gente firmou em 2004 com o CPL para fazer um estudo aprofundado sobre isso, inclusive para nos trazer mais informações para que a gente pudesse efetivamente defender e participar de uma normativa ou uma política nacional sobre esse tema. Em 2005, foi formada uma comissão de governo, nós vamos mostrar daqui a pouco, mostrando todos os órgãos que participariam dessa discussão, e coordenados pela Casa Civil na Comissão Nacional de Bioeletromagnetismo. Esse convênio com o CPL, nós tivemos vários produtos, um dos principais produtos foi uma publicação da OMS, estabelecendo um diálogo sobre riscos de campos eletromagnéticos, nós fizemos essa tradução com a PUC do Rio de Janeiro, e estamos entregando para o Gabinete do Ministro uma série de volumes para serem também. Então, foi uma das principais questões que a gente tem utilizado para a nossa comunicação que a gente tem feito com as pessoas sobre essa questão. Nesse convênio que a gente fez com o CPL, também pudemos confirmar aquilo que a Anel já apresentou, de que a rede básica nacional, a maior preocupação nessa época era com a rede básica nacional, e que ela estava toda aderente aos limites que foram definidos, ou que são utilizados internacionalmente em termos de padrões. Nós trazemos também aqui, por falar nesse contexto internacional, a gente traz aqui também, fizemos um extrato daquilo que é apresentado na própria página da OMS, da Organização Mundial de Saúde, sobre esse tema, existe um projeto específico na OMS que cuida disso, e nós fizemos uma pesquisa em relação àquilo que os outros países têm adotado de normatização, e de todos os países, os 42 países que fizeram a normativa, ou que regraram esse assunto, 28 adotaram ou seguiram aquilo que foi recomendado pelas normas da ICNIRP, que já foi comentado aqui, e somente 14 que seguiram outros tipos de normativa própria. E, fazendo essa análise, a partir de 1998, quando a ICNIRP soltou as primeiras diretrizes gerais, recomendações gerais, aí a gente tem 21 países que seguiram essas normativas, e somente 5 não, esses 5 são do leste europeu, aqueles países que são de uma cultura um pouco diferente daquela ocidental. Aqui é apresentado também, ao lado, um extrato lá do quadro que é mostrado no site da OMS sobre o assunto, e que mostra que a própria norma da Suíça, ela também segue a organização, aliás, a ICNIRP, a Organização Mundial de Saúde. Bom, falando um pouquinho sobre a Comissão Nacional de Bioeletromagnetismo, foi uma comissão de governo coordenada pela Casa Civil, e criada, claro, pela Casa Civil, por decreto. Participaram oito ministérios ao todo, e nessa discussão, a gente fez uma avaliação multissetorial sobre o assunto, e decidimos apoiar a aprovação da Lei nº 11.934, e também apoiar a continuidade de pesquisas e eventos aqui no Brasil. Isso tem sido feito muito mais pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Sobre a questão do diálogo que a gente tem mantido, e que é resultado desse trabalho da OMS, a gente tem procurado fazer e participar desse diálogo com o público intensamente, e tem algumas questões importantes que já foram até levantadas aqui, a gente não vai repetir, sobre a questão do campo, como é criado, da distância, como efetivamente isso acontece, eu acho que o pessoal técnico aí já explicou sobre isso, uma necessidade de avançar muito mais nessa questão. E a gente tem se preocupado muito com a questão da avaliação daquelas ações que são, que até a própria Nel já mostrou aqui, que são de fácil adoção, a gente incentiva, tem fomentado isso, mas temos nos preocupado muito com a questão do possível e potencial elevação de custos que pode surgir, e também da fuga daqueles padrões que a gente tem adotado no setor elétrico, no Brasil, que são padrões também internacionais. O CPL vai mostrar que esses padrões não são diferentes do Brasil para o resto do mundo, eles são praticamente os mesmos, e a gente não pode, nesse caso, fugir muito desse tipo de coisa, só tendo a gente começar a criar um monte de problema para o nosso próprio desenvolvimento da nossa sociedade. No caso de uma abordagem preventiva, a gente entende que essas diretrizes e recomendações da OMS, ela contém essa abordagem de uma forma muito clara, se todo mundo pegar para ler esse material, vai ver que realmente isso está muito claro lá. Essa preocupação, ela faz parte, sempre fez parte das diretrizes e recomendações da OMS. E, de uma forma geral, a gente até utiliza uma ilustração do professor Foster, da Universidade de Pensilvânia, na qual ele mostra que, se você adotar o princípio da precaução, quer dizer, você tem, efetivamente, várias condições que você pode agir, ou não fazer nada, ou então, simplesmente, banir a tecnologia e não ter mais energia ou comunicações para a população. Então, entre essas questões, a gente acha que, realmente, nós temos que atuar na direção de fazer alguma coisa que seja assentada, que não vá nos inviabilizar enquanto sociedade, mas que a gente tenha condições, efetivamente, de ter um controle sobre essas questões. E, por último, nós gostaríamos de dar uma noção muito clara de por que a gente está defendendo e defende que essa política seja fundamentada na Lei 11934. Primeiro, porque ela tem uma referência institucional fundamentada nas diretrizes da OMS, isso é muito claro na lei. Ela tem definidos limites de disposição, que são definidos com base científica, e isso é uma questão muito importante. Ela atende também as questões de precaução, que a própria sociedade cobra de nós muito isso. Existem diretrizes muito claras para informação ao público, para deixar essa comunicação com o público muito bem assentada. Tem também diretrizes claras para o fomento de pesquisas e continuidade de estudo sobre o assunto. Ela define uma regulação muito clara, uma fiscalização sobre isso. E, a seguir as diretrizes internacionais, os padrões internacionais, para nós, é fundamental pelo próprio contexto do modelo do setor elétrico brasileiro, pela vigência desse modelo que teve bastante sucesso nos últimos anos. Deixamos aqui, por algumas páginas finais aqui, sobre a agregação que existe entre essa política, ou aquilo que está definido na lei, e aquilo que é recomendado efetivamente pela OMS, na publicação que ela também solta para todo mundo, que é o modelo de legislação que é proposto para os países. Então, esse modelo de legislação, ele está contemplado, a maioria dele, na legislação brasileira, e a gente passa aqui alguns pontos que dão claramente essa noção da agregação entre o modelo proposto pela OMS e aquilo que foi definido como política nacional, e que a gente entende que é o melhor caminho a seguir sobre esse assunto. Obrigado. Agradeço. Eu só gostaria de saber... Antes foi falado em medição da linha, antes dela ser liberada para o uso. Parece que, enfim, tem uma tensão definida, aí que é justamente que estabelece o máximo possível diante do raio de emanação do espectro eletromagnético, não é? A lei é clara, e a NEO até tem isso também na regulamentação, ela é clara quando define as condições em que devem ser feitas esse controle inicial, que é efetivamente na fase de liberação da linha de transmissão para a operação, quer dizer, existe, antes dessa fase, o chamado comissionamento, no comissionamento da linha, aí se faz todo o trabalho de cálculo e de medição, que aí a NEO foi liberada. Essa medição é feita logo no início... É no comissionamento, antes dela entrar na operação. E não ocorre sobretensões nas redes? Sobretensões, você fala, além daqueles valores que foram... Não, os valores que são definidos e que são feitos os testes, são feitos os cálculos, inclusive, são os valores máximos permissíveis de circulação de correntes nessas linhas. E o que seria esse efeito que pode criar em antenas e efeito corona, que eles chamam, não é? Não, o efeito corona é um fenômeno próprio das linhas de transmissão, mas eles não têm a ver com essa questão, efetivamente, do campo. Mas eles interferem e podem, enfim, há perda de energia por esse efeito que atinge as antenas, enfim, é isso? Não, não, pode haver, claro, interferências, isso tudo é estudado no momento que você está construindo a linha, que você está fazendo o projeto, inclusive, você pode efetivamente fazer esses cálculos e definir quais são os níveis de interferência que você pode ter. E, normalmente, quando existe uma ação que tenha que ser tomada, ela é feita previamente à própria construção da linha. Isso ainda é fase de projeto. Isso tudo, claro, que é avaliado na hora que você vai fazer o comissionamento e a entrada em operação. É importante a gente dizer que todos os cálculos e todos esses valores que hoje a gente consegue medir nos sistemas, tanto a questão do campo elétrico, campo magnético, a questão do efeito corona e todas as outras variáveis, o cálculo da flecha máxima que você vai ter, ou seja, a menor altura entre o cabo de energia de transmissão e o solo, que é a chamada altura de segurança. Então, tudo isso é calculado na fase de projeto, antes da linha entrar em operação. E, hoje, com a tecnologia disponível no Brasil, o erro é praticamente desprezível, é quase zero. É desprezível, praticamente zero. O erro entre aquilo que você mede e aquilo que você projetou, efetivamente, na hora que você faz o projeto da linha. Bom, só mais uma. Então, quando é feita essa medição, no início da operação, obviamente, não é considerada a existência de residências, enfim, colocadas fora daquela faixa, ou dentro da faixa, que seria de proteção ou de não permissão de uso. A faixa de segurança, ela é definida, na fase de licenciamento, é definida essa faixa, por isso que existe toda a fase de licenciamento, e que ela ocorre por um período tão longo, hoje, o licenciamento dura, em média, em torno de 20 a 24 meses, então, é um período muito grande, em que se faz audiências públicas, se faz toda uma negociação, quando você tem, efetivamente, que desocupar algum espaço, então, existe uma indenização, a pessoa vai ter que sair dali, claro, existe toda essa fase, que é prévia, e depois que a linha entrou em operação, efetivamente, realmente tem acontecido, e isso não é novo, tem acontecido a ocupação irregular. Agora, essa ocupação irregular, eu diria, particularmente, que hoje é um problema nacional. Nós tivemos um caso emblemático ocorrido no Rio Grande do Sul, no qual a agência local exigiu que todas as empresas providenciassem a desocupação de todas as faixas de servidão de lá. E o máximo que as empresas poderiam fazer, claro, é acionar o poder público, a polícia e a justiça, para poder, realmente, tirar toda essa população. Isso foi parar a discussão na Assembleia, e aí nós fomos chamados, com o Ministério de Minas e Energia, e aí, de toda essa discussão, encontrou-se um grande problema, quer dizer, praticamente, quase que a dificuldade prática real do poder público tirar todo mundo daquele lugar. É uma situação em que, eu entendo que teria que ser feito um programa muito grande, específico a nível de Brasil, para conseguir resolver um problema dessa natureza, que, realmente, é muito crítico. Agora, nós, do setor elétrico, existe um fórum nacional, que é realizado a cada dois anos, que tem discutido esse assunto da ocupação da faixa, e tem proposto uma série de ações que poderiam ser feitas e tal, mas as ações, efetivamente, dos concessionários, elas têm uma certa limitação. E nós, como Ministério, responsáveis pela questão da segurança eletroenergética, de atendimento aos consumidores, a gente também tem se debruçado, se preocupado com essa questão no nosso ambiente. Agradeço, doutor Eliseu.